A nossa análise política é da cidade de Itaporanga, Associação 2020, um quadro atípico, você não tem grandes favoritos e tem muitas dependências, inclusive a posição que o governador vai tomar de tentar unir forças dos seus aliados. O quadro é o seguinte, o prefeito Divaldo Dantas, do Democrata, que tem o apoio do deputado Tassiano Diniz e de Efraim Filho, deputado federal, ele estava meio desestimulado e no início do processo disse que não seria candidato à reeleição e começou a empinar o nome de Júnior Diniz, do Avante, mas me parece que as coisas não deram certo, o Júnior recuou e o Divaldo volta a colocar o nome novamente para a disputa. Só que nesse interregno surge o Cidadania que está crescendo e que tem uma candidatura também colocada na praça, Paulinho de Zier, empresário muito bem sucedido e que está sendo estimulado pelo governador e o seu grupo para ir para a disputa. E aí são dois aliados que podem se unir para juntar forças, não está fácil. Já na oposição, mais oposição, tem Berguim Alves, do PDT, votou em Damião, votou em Evásio, depois rompeu com Evásio. Ele tem alguns impedimentos de contas rejeitadas, pode ser que não possa disputar. Aí ele vai lançar a mão da sua mulher, Nuara, uma pessoa muito querida, muito influente na cidade que pode ser a candidata no seu lugar se ele tiver esse impedimento. Só que o Berguim também é ligado ao governador, os três grupos ligados a João Azevedo. E aí João Azevedo vai tentar compatibilizar. Eu acho difícil ficar só uma candidatura dessas três grandes. Vai ter disputa, vai ter polarização. Eu acho que vai ser Berguim ou Nuara contra Paulo Indizier ou contra Divaldo Dantas, o atual prefeito. Você pode perguntar aí como é que estão as velhas lideranças que são fortes ainda e lembradas. O ex-prefeito Will Rodrigues deve ficar com Paulo Indizier. É o que a gente percebe. Já de Jacir Brasileiro e seu filho de Jacir Júnior estão indefinidos. Só olhando o cenário para poder se posicionar. Para não queimar cartucho antecipado. João Azevedo será chamado para tentar unir as forças. Dificilmente vai conseguir unir todas as forças. Mas o governador, a gente sabe que é muito habilidoso e tem feito cada composição nessas cidades importantes. E não será impossível que ele faça também em Itaporanga. Tem uma quarta candidatura do vereador Nenê de Edailton, do PSOL, que vem para marcar presença. Não vejo competitividade. Surgiu um outro nome, fora desses que eu citei? Acho improvável. Acho improvável. A menos que saia aí uma... O governador chama um teste para tirar as três candidaturas. Improvável. O quadro está indefinido. Não vejo o horizonte. A gente poderia até dizer, mas como Itaporanga, o atual prefeito com a máquina, não é favorito? Não é porque ele vacilou. Mas é forte. A máquina é sempre forte. É uma fotografia do momento. Um pouco embaçada. É bom aguardar um pouco mais para a gente poder entender como será a disputa em Itaporanga. Pelo sim, pelo não. Esta é a minha opinião. Tchau. Tchau.